Feliz Páscoa! Isso! Nossa, Feliz Páscoa! Gente, Feliz Páscoa, gente! Muito bem, toca aqui. Guerreiros, sexta-feira santa, foi ontem. Feliz Páscoa amanhã. Pra você que é ateu, não, pra você que é à toa, que fala Jesus não ficou três dias morto. Ele morreu na sexta, sábado e domingo. Oh, eu sou mal-vindo. Saiba de uma coisa. Se você tem amigo que é adventista, quando que ele começa a aguardar o sábado? Sexta-feira, seis horas da tarde. Na cultura judaica, o dia começa nas seis horas do dia anterior. Portanto, Jesus ficou morto de quinta às seis horas, quinta, quinta pra sexta, um dia, sexta pra sábado, outro dia, sábado pra domingo, terceiro dia. Entendeu? E aí ele ressuscitou. Então, na cultura judaica, começa a se contar na quinta-feira, seis horas da tarde, meu jovem. Beleza? Gostou dessa, né?